Oi gente, tudo bem com vocês? Primeiramente, desculpa pela minha voz rouca, mas é que eu tô meio gripadinha. E segundo, vamos pro tema do vídeo, porque eu tô bem animada pra esse vídeo. O vídeo de hoje eu gravei os meus 5 looks da semana pra ir pra escola. Eu já fiz vídeos parecidos com esse aqui no canal, mas sempre que eu faço os looks mudam, o meu estilo sempre tá mudando também. Tudo bem que pra escola eu vou toda desajeitada e na vida social mesmo eu sou mais ajeitadinha. Mas é isso, eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Se você já gostou do tema do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações pra não perder mais nenhum tipo de vídeo aqui no canal, me seguir lá pelo Instagram que é esse aí que tá aparecendo pela tela, e as minhas outras redes sociais eu sempre deixo disponível na descrição do vídeo. Então é isso, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Gente, então vamos começar, esse é o meu primeiro look pra ir pra escola. E hoje eu tô assim, ó, com essa calça militar aqui da Adidas, ela é bem largona. Eu acabo nem fechando ela direito porque eu gosto de deixar ela bem larga mesmo. Ela me deixa até com uma bundinha que eu não tenho. Tô brincando. Mas eu gosto muito dessa calça. No pé eu botei essa meia aqui, que ela tem essas formas mais diferentes. E eu botei essa meia justamente porque eu tô com esse chinelinho aqui, porque tá meio frio hoje aqui, então eu gosto de ir de meia. Só que eu tenho preguiça de botar tênis, né, então eu boto uma meia legal pra não ficar tão feio só com o chinelo. O chinelinho é da Adidas e a meia eu comprei na Forever 21. Tô com esse moletom aqui, ele é o moletom da Hard Rock Café, né, eu comprei em Orlando. Inclusive tem vlog dessa viagem aqui no canal, eu posso deixar os links aqui nos cards. E aqui embaixo eu tô com essa camiseta bem básica aqui, ela é da Puma, ó, tá escrito aqui Puma. Ela é bem basiquinha mesmo, ela acho que nem vai aparecer porque eu nem vou acabar... Eu vou acabar nem tirando moletom hoje, aliás. Esse é meu look pra ir pra escola. Invernou, né, invernou. Gente, esse aqui é o look 2. Vou começar mostrando pelo pé. No pé eu ainda tenho que botar o All Star. Só que pra botar o All Star eu tenho que botar o cadarço ainda, que logo, logo eu vou botar. Hoje a minha meia é essa daqui do We City. Olha que coisa fofinha. Essa meia aqui eu comprei na Target, que é um mercado dos Estados Unidos, eu não sei se no Brasil. Hoje tô com a calça da escola, né, normal. Ó. Instituto Federal, Santa Catarina, Campos Araranguá. E botei essa blusinha aqui da Gap. E, gente, essa blusa aqui, ela tá suja. Porque eu acabei de sujar ela, mas daqui a pouco já sai, é água. Hoje eu vou de rabo, mas obviamente vai tá no recreio e eu já vou tá de cabelo solto. Daí depois, no final da aula, eu já vou tá de coque. Eu sou toda louca, assim, pra essas coisas de cabelo. Ai, tô com a mesma capinha de ontem. Ai, amanhã... Amanhã eu vou trocar a capinha. Não gosto dessas coisas de repetir capinha, né, aquelas passas semanas com a mesma capinha, gente. Tô brincando. Mas é que faz bastante tempo que eu tô com essa pretinha. Enfim, é isso. O meu look é bem básico hoje, né. Nem botei o tênis ainda. Mas é isso. Quartou, né, galera. Quartou. E, ó, o meu look de quarta-feira é bem básico. Porque hoje é contraturno. Mas, tipo, tipo, contraturno. O que que é contraturno, né? Eu tenho aula o dia todo. Então, tipo assim, eu tenho que ir com um look confortável. Então eu botei o meu chinelo da Adidas. Que, cara, ele vai tá presente na maioria dos looks. Porque é só o que eu uso pra ir pra escola. Ó, ele é bem... Ele é muito confortável, sério. Eu falei bem caro. Se ele não fosse confortável, eu ia... Matar. Matar a Adidas. Enfim, daí botei essa legging aqui. Da Adidas também. Que ela tem esses detalhezinhos aqui. E eu gosto bastante. Daí, eu botei essa blusinha. Que ela é da DC. Que ela é uma marca que eu gosto bastante também. Ela é mais voltada pro público... Pro público masculino. Mas tem várias opções de feminino também. Então eu peguei essa blusinha aqui no feminino. Meu scrunchie de hoje é preto. Porque, né, meu look é todo preto. E eu ainda tô pensando se eu vou com esse casaco ali ou não. Mas eu acho que eu não vou não. Porque não tá tão calor. Não tá tão frio, aliás. Então é isso. Esse adesivo aqui na minha capinha é um adesivo do carnaval. Falei que eu ia aparecer sem capinha. Eu falei que eu ia trocar a capinha, né? Agora eu apareci sem capinha. Stonks. Enfim, gente. É isso. Até amanhã. Oi, gente. Então. Hoje é quinta-feira. Amanhã é sexta. Último gás. Amém. Enfim. Hoje eu tô assim, ó. Porque hoje depois da... Hoje depois de terminar a aula às 5h30. Eu tenho treino de handebol. Daí eu botei essa minha camiseta aqui. Que ela é mais solta, sabe? Mais de esporte mesmo. Então ela é da própria instituição. E essa camiseta aqui, ela é do handebol. Mas eu treino vôlei com ela. Porque ela é muito boa. Ela, tipo, é bem fresquinha, assim, sabe? Eu nunca tive uma camiseta tão fresquinha. Já tive outras camisetas de time. Tanto de vôlei quanto, sei lá. Dos outros esportes que eu pratico. Mas essa daqui é a melhor que eu tenho. Então, ó. Tá escrito handebol número 10. E o meu número, né? Que o meu nome, aliás, que é a Amália. Hum, número 10, hein? Como vocês sabem, eu sempre gosto de botar scrunchie no braço. Tipo, algum scrunchie que combine com a roupa. Então esse aqui é vermelhinho. E a minha roupa é vermelha. Daí eu tô de shortinho, né? E no pé eu botei o meu sapatinho, né? A minha chinelinha da Adidas. Porque o tênis eu levo na mochila. Daí depois que eu termino as aulas eu boto o tênis. Porque o tênis de vôlei é muito, tipo, apertado e pesado. Então eu prefiro botar sempre depois. E é isso, eu acho. Até amanhã. Chegamos em sexta-feira. Sexta-feira é um lookzinho mais socialzinho, assim, digamos, né? Tipo, sainha, jaquetinha. Admito que eu não costumo muito usar esse look em... Esse lookzinho aqui, tipo, a jaquetinha jeans e essa sainha na escola. Mas no dia a dia, assim, eu uso, mas não pra ir pra escola. Enfim, essa sainha aqui, eu não sei de que marca que é. Mas ela é assim, ó. Ela tem esse cintinho próprio. Com esse coraçãozinho. E aí eu tô com essa blusinha de lycra preta. Aí, essa blusa, ela fica parecendo sutiã. Eu não gosto muito que apareça, então eu resolvi botar esse casaquinho aqui por cima mesmo. Então esse é o lookzinho. E no pé, gente, no pé... Agora vocês vão me julgar. No pé a gente vai de chinelinho, né, mores? Mas eu vou de chinelo porque depois da aula eu tenho manicure. Então eu já vou direto, entendeu? Então esses foram os cinco dias aí. Agora eu vou finalizar o vídeo. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Me deixei bastante pra gravar, né? Gravar todo dia. Espero de coração que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal. Ativar o sininho, me seguir no Instagram. E nas minhas outras redes sociais, que eu sempre dei isso disponível na descrição do vídeo. Principalmente lá pelo Instagram, vocês conseguem me acompanhar, tipo assim, não 24 horas. Mas eu posto bastante coisa legal por lá, então vale a pena me seguir. Então esse foi o vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau! Tchau! Tchau!